Boa hora. Boa hora. Boa hora. Boa hora. Eu não sei se você quer que eu tenha sido um lugar para você, você conhece? Não conhece. Você conhece. Você não conhece? Você não conhece? Não conhece. Você não conhece? Você não conhece? Você não conhece? Não conhece. Não estou a edição, estou a cair. Não estou a edição. Eu vou fazer a cair. O que? E a cair está? Do que VAI fizer. Não, não é. Eu só me perguntar. Eu não quero fazer resultados. Você está a nossa luta devolver. Você não está o problema? Você está a srattar? Não está a srattar? Você está a ver?! Eu acho que ele tem fazer um pessoal queいる e-péu. Obrigado. 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 Obrigado, por favor. Obrigado. 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 Obrigado por aqui. O que é que você está ligando de casa? O que é isso? 10 segundos remaining. 5 segundos remaining. 5 seconds remaining. Do you have a snorker or a snorker? Você vai pegar o VIDE? Ah, eu vou pegar. Peguei, peguei. VIDE? Você vai pegar o VIDE? O que? AX é muito bom. Vai ser muito longo. VIDE vs ZIVA. AX é muito bom. AX é muito bom. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Avalidamente. Sim. Estou convidado. Ravagadores de armadura e de vontade. As needs be. Tis tedious. Insipid. Mine are! Sadron's protracted frisson! Need to kill everyone? No! 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 Where's he? My God. He does miss it. Where are you? Where is he? Where is he? O que é isso? O que é isso? Um, eu digo que isso é tudo bom. Um, eu não tenho que ir embora aquele lugar. Um, eu devo só pegar tudo o que ir embora. Você tem que ir embora o que tuca aqui? I return with Mary Amarck upon me. Not yet. Away hence! This bores me. Maybe you are about to be at the cost of your life. Will be with the support. Will be at the cost of your life? That is why I wanted you to be able to recover me. We are becoming the enemy. That is why you guys need to be a part. Tell them again. That is why I can actually kill you. I will be a part of the problem. You are dead. Go 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 as a point. Where are you? Você tem que ir atrás de Sunstrac? Ah, ok. Sunstrac, Sunstrac! E aí? Você pode fazer o que aconteceu? Ele vai fazer o que aconteceu. Ele vai morrer. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Isso é um homem. Lembrado Tanto tempo Onto a batalha A velocidade Arquiry abounds Ele está indo para a frente. Ele está indo para a frente. Ele está indo para a frente. Cookie! Roba, não se esqueça. Com licença de incinerador. Estou aplicando a dança contra ele. Ei, eu vi a dança contra ele. Ele vai embora. Olha que atras. Ele está naika e ali. Ele está me sinto e a meia. Quem está? Ele está a Mars. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? E aí, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não tem que ter que ir embora, ele não tem que ir embora. Ele não tem que ir embora e ir embora. As profundidades são minhas para arrascar. Estou comissado. Então é dito. Para a batalha! Atacca! Fiquei! Fiquei! Quem está contra mim... ...standa... ...um externo. Você tenta me lutar? Não é eu? É terrível. A torre do inimigo tem seguido. Claro. Invisibilidade... ...avocamente. Fiquei! Fiquei! Eu procedo. Sim! Atacca! ... 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 Prega, 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 prega! Você não está na frente? Não tem que vergonha. . . . . . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Orbs light my path. The enemy's bottom tower has fallen. True arcanary flies. One of my favorites. The enemy's bottom tower has fallen. Thus and so. Back from Death's Door. As needs be a spell I will remember. This bores me. The enemy's bottom tower has fallen. A charming hex. Tis tedious. It's time to take matters into my own head. Diamond soldiers are fortified. No sound of a lot of issues. You have aliersi. The arcury are bound. Wex Trionis. I'm under a weapon. Exo. Wex. 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 Witness true sort of. I am committed. Hã? 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 Mã? O que é isso? O que você achou? 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 E aí? O que você achou? E aí? E aí? O que você achou? 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 E aí? O que você achou? E aí? O que você achou? O que você achou? O que você achou? E aí? O que você achou? O que você achou? E aí? O que você achou? O que você achou? E aí? O que você achou? O que você achou? E aí? O que você achou? E aí? 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 E aí E aí? E aí Take the field Yes Too on Easy Dismissed Yes On my way Reposiciono Double damage Smart move Without a doubt If you insist Tactical Sounds tactical To the vanguard On it Let's see what you're The enemy's bottom tower Has fallen On it Let's come to that Diana's crime has been killed Ha 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 I do not take defeat lightly Absolutely Absolutely Blanking Crushed Yeah now's the time Orders received Deploying Aye Easy Absolutely Absolutely Smart move If you insist Deploying Without a doubt Without a doubt Sound strategy Sound strategy Ball Charge Charge Attack Attack A strategic benefit Mhmm Yes 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 Overwhelming odds Rally Let's go Let's go On my way Is your dead Immediately Immediately Your middle tower Is under attack Repositioning Ha 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 On it Aye Engaging Turn the tables Yes Tactical Ruin your reign Orders received Dyer's structures are fortified If you insist If you insist If you insist Smart move Repositioning Tactical Deploying To Gather round Lead Now's the time To 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Você está aí, Nesra! Vai, gente! Não há nenhum inimigo! Não há nenhum inimigo! Não há nenhum inimigo! Eu vou lutar contra eles! O inimigo está caindo. Pressa o ataque! Eu te desafio! É isso! Sim! Eu estou acabando. Você já está vindo! Você está me chamando! Você está vencer! Você está se najwięjando! Você está vencer! Você está vencer! Não está vencer! Não está vencer! O que é isso? A questão do mapa. A proposta de fronteira. Rida. O mapa sai do mapa. O mundo é mais seguro. Radiant's Courier has been killed Your top tower is under attack o 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 que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?